Pessoal, boa tarde, uma boa noite, uma boa noite, um bom dia, independente da hora que você vai estar vendo esse vídeo aí, né? Pessoal, estou aqui numa oficina aqui, em Colorado, que os caras é profissional em estar fazendo esse tipo de serviço aqui, ó, pra fazer rali. Você que gosta aí de fazer uma aventura rali aí, ó, com a Poiopia, essa aqui, ó, dá uma olhada, olha o serviço que os meninos fazem aqui, pessoal. Dá uma olhada aí, ó, rapaz, eu fico louco com os negócios desse aqui, cara, olha, olha o tipo do... Isso aqui é uma Toyota, cara, olha, só o que os meninos fizeram aí, ó, se você tem algum projeto pra fazer aí, ó, é só entrar em contato com esses meninos aqui, depois eu vou estar deixando o telefone deles aí, pra vocês, se tiver algum projeto, não sei se eles fazem algum, olha aí, pessoal, que serviço! Olha, olha, galera, tem essa daqui, aquela ali atrás, eu vou mostrar pra vocês aí, deixa eu mostrar aqui por baixo aqui, aí, galera, ó... E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Deixa nos comentários aí, você que gosta de fazer uma aventura aí, ó, dá uma olhada, pessoal. Que negócio bem caprichado, hein? Deixa eu ver essa daqui... Essa aqui é a... Essa aqui é a... Qual a Toyota aqui? Essa aqui não é a bandeirante, não, né, essa aí? É. Aí, rapaz, que ano que é essa daqui? Que ano que é essa Toyota aqui? Essa aqui é a 97. Essa aqui é a 97? Aí, galera, ó, 97 essa Toyota, olha o que os meninos fizeram nela aí. Aí sim, hein? Tem essa outra aqui, pessoal. Essa aqui também estão mexendo nela aqui, ó. Olha a caçamba que eles estão ponhando nela aqui, ó. Bem feito mesmo o serviço, ó. Estão trabalhando, tá cheio de coisa aqui. Aí, ó, pessoal. Pra aguentar esse... Esse repuxado deles aqui tem que ser Toyota mesmo. Tem que ser a estrutura da Toyota pra aguentar, senão não aguenta, não. Aí, pessoal, o motorzinho da 608, ó. Ganhado aí na Toyota, que coisa bacana. Tá, estão trabalhando aqui, galera. Não vai dar pra fazer bem feitinho o vídeo, não. Olha aí. Isso aqui é show de bola, cara. Deu um negócio desse aqui. Esses meninos saem aqui no final de semana aqui. Só Deus sabe que eles aprontam por aí com essas caminhonetas, hein. Olha. A altura que ficou essa Toyota aqui. Olha o tipo dos pneus. Bacana, bacana, bacana. Aquela F-100 lá é sua? Aí, pessoal. Não ouviu. Que bacana, galera. Então, você que tá vendo agora, tá chegando agora, tá vendo o vídeo pela primeira vez aí. Se você puder aí, deixa seus comentários pra nós aí, tá bom? Deixa seu like aí. Que aí eu vou... O estrado alucinante aqui vai tá correndo atrás de relíquias, de vídeos como esse aqui pra vocês aí, beleza? Que show de bola, ó, pessoal. Tem aquela F-75 ali, mas que ali não é deles aqui, é de cliente, ó. Eu queria mostrar por dentro aqui, galera. Vou ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar ela por dentro. Deixa eu ver se o motorzão dela. Olha aí, pessoal, ó. Dá uma olhada no motor da menina aí, galera, ó. Rapaz, esse aqui já é... Ó, galera, esse aqui é tudo pra rali, tá? Que eles preparam tudo pra fazer... Fazer rali por aí, ó. Pode ver que ela tá toda adesivada, tá toda cheia de... De trololó, ó. Cheia de adesivo, aí, ó. Cheia de patrocínio. Patrocinador, os patrocinador. Deixa eu ver por dentro aqui, ver se ela tá aberta. Tá aberta, galera. Aí, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Olha como é que tá essa Toyota aqui, galera. Dá uma olhada. Ó. Olha só, pessoal. Toda... Toda... Toda banca... Toda banca em couro da Hilux. Ó. Bacana, hein, pessoal. Quero ver o comentário de vocês aí, galera. O que que você está achando aí, ó. Ah. Olha aí, ó. Rádio e tudo que tem direito aí, galera, ó. É isso aí, galera. Deixa os comentários de vocês pra nós aí, viu? Bacana, bacana, bacana. Pessoal, tem uma F100 ali. Vamos ver se ele deixou filmar ela, tá? Se ele deixar eu filmar ela, vou fazer um vídeo só dela aí, que ela é bacana, hein. A F100 aqui. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tem aquela lá. Essa aqui eu não vou filmar, não. Essa aqui é do rapaz e outro cliente deles aí, ele não quer que filma. Só dei uma mostradinha pra vocês dar uma olhada aí, beleza, pessoal? Deixa eu afastar aqui, pra mim fechar o vídeo. Bom, galera, é isso aí, ó. Eu quero ver o comentário de vocês aí sobre essas duas Toyotas aqui que o pessoal tá... Essa aqui tá pronta já, aquela de trás, lá estão fazendo ainda. Estão trabalhando nela lá. Essa aqui tá prontinha pra poder fazer arte por aí. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Tudo que é de bom. Fiquem com Deus. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Valeu, fui!